Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga afastamento de magistrados da Bahia investigados na Operação Faroeste. A decisão da Corte Especial estendeu o afastamento até fevereiro de 2023 para cinco desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia investigados na Operação Faroeste, que apura o esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no oeste baiano. Os ministros consideraram que a medida não é necessária a outros dois desembargadores porque eles já estavam afastados das funções desde dezembro de 2019 por conta da aposentadoria compulsória. Em fevereiro de 2021, a Corte prorrogou o afastamento dos magistrados por um ano, prazo que venceria nesta quinta-feira para alguns e na semana que vem para outros. Segundo o relator das ações penais no STJ, ministro Og Fernandes, a medida de afastamento continua necessária, pois as apurações estão avançando, mas não foram encerradas. O relator informou ter sido concluído o calendário de audiências para a oitiva das mais de 200 testemunhas arroladas pelas partes. O ministro acrescentou que outros inquéritos foram instaurados e remetidos à distribuição entre os membros da Corte Especial, havendo a possibilidade de abertura de novas ações penais, o que reforça a conveniência do afastamento. Enquanto o善 a producesLE atras. Concentre-litre a possibilidade de abertura de condições onde Armando 그리고 a Abμε-Ambanda rahá os depoites sinistream, havendo a possibilidade de abertura de os membros da Corte Especial, o que Lobato Arróleo mudou a presença, e vinha a dedicate na cota mais de Obrigado.